Salve, salve galera! Canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do F1 Manager para vocês. Hoje, como vencer no México? Cara, pense num circuito do meu nojo. Tem gente que ama esse circuito. Eu simplesmente odeio. Não tenho outra palavra para esse circuito. Bom galera, vamos lá ver essa estratégia aqui. Como vencer no México. Bom, vamos começar com pneus duros, pneus hard. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Estou largando em sexto e décimo primeiro, ok? Alguns pontinhos aí na frente do rival, pouca coisa. Vamos lá. Vocês viram aí que eu forcei bastante. Continuo forçando aí, né? Continuo na velocidade alta no vermelho. Continuo mais um pouquinho ali. E aí eu parei. Vocês vão ver galera, vai ter alguns momentos aí, como agora eu vou defender. Eu tive que acelerar para defender a posição. Eu não queria perder essa posição aí. Olha lá vem o rival tá forçando. Não sei se é boot ou se o cara tá jogando. Não importa. Isso pra mim não importa. Lá vem ele de novo, ó. Ele tá de pneu macio. Mas essa pista, olha só, se eu não dou uma forçada agora, defendendo ele tinha passado. Essa pista, cara, é muito ruim de entrar passagem. É horrível. E outra coisa, vai ter muitos momentos aí que se você deixar uma volta inteira na velocidade alta, né? No booster, ele vai até pra fora da pista às vezes. É complicado essa pista. Pra mim é uma das mais complicadas mais complicadas do jogo. Estamos na terceira volta e nos encaminhando agora pra abrir a quarta volta. Com o Raikkonen abrimos a quarta volta. É isso? Isso. Na verdade o Raikkonen, quem abriu a quarta volta primeiro foi o Albon, né? Eu tava ali com o Raikkonen, mas quem abriu o primeiro dos meus dois pilotos foi o Albon. Bom, aí você fica pensando, qual será essa estratégia? Será que eu vou seis voltas com esse pneu, galera? Seis voltas? Será que é isso? Ah, galera, não esqueça de deixar o like. O seu like é muito importante, galera. Comentem aí também. Eu adoro quando vocês comentam. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E outra coisa muito importante é ativar o sininho. Pois bem, galera, eu vou parar é na quinta volta. E o que é que eu vou fazer? Colocar pneu macio e as últimas três voltas a gente vai andar com o pé lá embaixo. Já fiz a parada com o Albon. O Raikkonen tá saindo do box agora, do pitstop. E é isso, galera. Três voltas agora rápidas com pneu macio sem tirar o pé, a não ser que no finalzinho seja necessário, certo? Consegui mais uma posição ali. Mais outra ali no box. E agora é o Raikkonen que tá em oitavo. Ganhei mais uma posição no box com o Raikkonen. A corrida vai se encaminhando pro final. O Albon não perde mais esse segundo lugar. O Raikkonen tá em sétimo. Tem mais uma volta ainda pro Raikkonen tentar. Olha a ultrapassagem aí. Forçou ali por fora e passou. E pra sexto. Será que vai ganhar mais um ainda? Bom, já tô tendo que desacelerar aí. E aí eu cheguei aí, mas não consegui passar, né? Mudei pro Albon pra ver se podia dar uma forçadinha a mais. Mas já tá bem no final, né? E aí voltando pra o Raikkonen. Em sexto lugar. Ainda vou dar uma forçada ali, ó. Mas eu não vou conseguir passar, não. É complicado passar, ó. Calma aí que não terminou o vídeo. Vamos ver agora o relatório, tá, galera? Vou mostrar o relatório aí bem direitinho pra vocês. E mais uma vez, deixa o like aí, galera, que é muito importante, beleza? Nossa. E aí, pra completar tudo, ainda ganhei um lendário aqui nessa gravação, né? Lembrando que eu tô gravando por cima de uma gravação já. Eu primeiro gravo a corrida e depois gravo comentando, né, galera? E aí eu já sabia que eu tinha pego o lendário, lógico. Tô gravando por cima de uma gravação. E aí foi top demais, né? Pegar um lendário assim, cara. Bom, vocês tão vendo aí que melhor pit e melhores voltas foram da minha equipe. Eu fiz uma parada. O rival fez duas paradas com um dos pilotos. Só pneu macio. E fez uma outra parada. No outro piloto dele, ele fez exatamente a estratégia que eu usei. E aqui vocês tão vendo que os meus pilotos um pouco melhor do que ele. Já na configuração das peças aqui do carro, né? Ele optou por deixar o pit maior, porém, com mais força e mais aéreo, né? Eu tenho menos pit, mas tenho mais aderência, né? Bom, galera, eu vou dizer uma coisa bastante importante aqui. E vocês têm que absorver isso aqui que eu vou falar, ó. Não se apegue na configuração de peças, cara. Essa configuração deu certo nessa corrida. Pode ser que eu corra de novo daqui a pouco e não dê certo. Tá? O que mais conta, na minha opinião, são os pilotos. Tá? Então, mude a configuração das peças. Se essa não der certo, tente outra. Tá? Não se apegue a uma configuração de peças, não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. É nóis! Fui! Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.